o canal paideia tv professor de joelma cremonese playlist os filmes das nossas vidas já gravei um clássico número um que era uma vez no oeste e agora vamos para o vídeo dois a já assisti várias vezes vale a pena você assistir esse clássico também chamado A Noviça Rebelde ou The Sound of Music é realmente é um filme norte-americano do ano de 1965 e dos gêneros que podem englobar drama musical romance comédia e foi dirigido e produzido por Robert Wise com roteiro de Ernest Lehman baseado no livro de memória The Story of the Trap ou A Family Singers de Maria von Trap é uma adaptação do musical amônimo de 1959 que escrito por Howard Lindsay e Russell Krauss com canção de Richard Roger e Oscar Ramstein sendo que o Wiering Costal carregou-se das passagens instrumentais protagonizado sabe por quem sim é ela Julie Andres e Christoph Plummer que interpretam respectivamente Maria e Capitão von Trap o filme e narra as aventuras de uma jovem mulher austríaca que estuda para se tornar uma freira no ano de 1938 e acaba sendo enviada para a casa de campo de um oficial da marinha que já é viúvo e aposentado só que tem um monte um bandinho de crianças ela vai ter que ser uma governanta desses sete filhos desse viúvo aposentado depois de trazer música e amor para a vida dessas crianças através da bondade e também paciência ela tem um desfecho muito legal que você vai assistir no filme olha noviça rebelde é imperdível então para você assistir esse filme marcou muito a minha vida e você vai curtir aqui do meu lado um pequeno trechinho da música edelweins cantada aí pelo meu amigo capitão von Trap curte o vídeo e também assista o vídeo e bom proveito abraços e bom proveito abraços E aí E aí E aí E aí E aí E aí O vice, o vice, bless my whole way forever.